Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre duas siglazinhas que estão aí no mundo cripto e pra quem tá começando agora pode ter dúvidas e nós estamos aqui pra esclarecer todas as suas dúvidas. A minha missão é que todo vídeo você aprenda uma coisa nova, que cada vídeo você fique mais inteligente, mais sabido para você virar um sabão, porque quem sabe muito é um sabão. Então vamos lá. APR e APY APR Annual Percentage Rate APY Annual Percentage Yield Então, ganho de porcentagem por yield e ganho de porcentagem por taxa. Então, basicamente o APR usa uma taxa de juros fixa, é como se você tivesse investido e eles falam que vão te dar um ganho fixo. Então você vai ganhar sobre os seus ganhos aquele valor fixo. Ah, 10% APR, 5% APR, 20% APR. Esse vai ser o ganho fixo. E o APY é uma conta de juros compostos que, além do seu dinheiro investido, toda vez que o seu dinheiro gerar juros, vai ter os ciclos, tem moeda que é 3 dias, tem moeda que é 5 dias, tem moeda que é um mês, e você... é como se eles reinvestissem o seu dinheiro e vai virando juros sobre juros. Então, a APY acaba sendo mais interessante nesse caso. Então, é uma sigla que está aí para vocês entenderem. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês da melhor forma, da melhor forma mais clara possível. Vídeozinho simples, vídeozinho curto, sem muita enrolação, beleza? Está gostando dos vídeos, está gostando do canal, deixe o teu like, deixe o teu comentário aqui embaixo, mande esse vídeo para o seu amiguinho. Me segue no Instagram, arroba IagoDriver. Quer entrar no meu grupo de Oasis de Investimento? Link aqui na descrição também. Valeu, tchau, tchau.